Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Nuvem, compre games digitais para PC de forma mais fácil, prática e rápida com ótimos descantos Visite a loja clicando no link da descrição Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou no turno e no vídeo Hoje estamos aqui de volta no Minecraft Minigames para jogar novamente o Galaxy Wars com a galera aqui no Hypixel Somos novamente aqui com o Yuri Opa O Renan E aí pessoal? Mano Biel Fluder Aqui novamente gente! E o Afos Oi galerinha, oi, oi E aí? Beleza então, pessoal Vamos jogar aqui novamente o Galaxy Wars Dessa vez eu vou na classe aqui do ataque, né? Para a gente atacar No outro vídeo a gente estava defendendo E agora é só mandar um play aí O Mano Fluder, olha, já foi Já foi Pessoal, esse vídeo aqui eu estou gravando logo após eu ter gravado o outro vídeo Né? Porque o Renan não participou e o Mano Biel também não E só lembrando aí que esses vídeos que de minigames eu estou pensando também em chamar os inscritos, entendeu? Para gravar via Skype ou Hight Call igual no Lucky Block, entendeu? E isso vai ser via sorteios ou alguma coisinha que eu vou fazer no grupo lá do Facebook Então participem do grupo do Facebook, a gente já está lá com quase sete mil membros eu acho, né? E o Link está na decisão Vamos lá, vai começar Todo mundo está no azul? Sim Isso, ataque Cacete, mano, tudo de arma Bora Agora é só empurrar, hein? Empurrar e claro, matar os caras, né? Está camperando aqui Para a gente é mais difícil porque a gente tem que chegar nos quatro pontos Fudeu! O Under, o funny está no... No vermelho No vermelho? O Sudden está no vermelho? Está Vira casaca Traidor Matei alguém ali, aí você mora Mas a gente vai vencer A gente vai vencer Cubata Eu tenho que matar esses bichos brancos aqui também, né? É você pode matar os brancos em robôs deles Que eles ficam defendendo também Caraca, que tanto de tiro Tá parecendo mesmo Star Wars Piu, 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 piu Só escuta o piu, 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 piu Ó, já estamos quase chegando ao 100% do primeiro ponto, hein Matei, que horrores Vou morrer Ah, porque dá pra quem me matou Bora, bora, bora Já captou o primeiro ponto, hein Vamos pro segundo Como que delícia, cara Piu, 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 piu Ah, a gente tem oito minutos pra conquistar todos os... É Tipo, é oito minutos, né, ou eles defenderem Tipo, no caso, eles têm que defender E esperar... defender é o mais difícil, cara, também, né Nossa senhora, cara Eu tirei um trambuco do cu Gisele Corder Que isso, hein Meio coração Que loucura, amor Eu tirei uma porta do RPG aqui, pô É, essa arma é boa, caramba É, essa arma é boa, caramba Piu, piu, piu Tô comendo um pouco aqui do R2-D2 Lindamente Por que que o Avos não fala? Ele, tipo, ficou muito concentrado Que não dá conta de fazer os dois As duas coisas Não, ele... é viado, tá com um pau na boca Não dá conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo Jogar e... Ou joga, ou... Joga, ou... Fala, ou... Eu tô lagado Eu tô lagado, eu tô lagado Não dá pra voar, não Hummm, lagado Sei Ah, até que fim, matei um É só, posso rodar pra todo Matei um agora, velho Ah, então tá igual eu Eu dou mais assistência do que mato A duas assistência e uma kill Pelo menos eu não morri Troca kill Ah, troca Caraca, mas, pô Parece que tem mais azul do que vermelho também Tão nem aí, né? Na verdade, é verdade mesmo A gente tem mais azul do que vermelho É, mas tem um ali Não, foi... Foi troca Foi troca Foi trap Foi trap Quase aí, 90% do segundo ponto A gente tá atirando um dos caras da azul mesmo Caraca, mano Olha o tanto de azul que tem aqui, meu Nossa, os vermelhos... As vezes acontece isso, né? Vai lá, bem rapidão Ah, o Fluder tá no azul, moço Como? Usando o hack Quê? Não, o Fluder usando o hack Fácil demais O Fluder tá na nossa equipe Só o Aphos que tá do outro lado Droga, atira a poça em mim mesmo Tá do lado negro da força Lado boiola da força Novidade Opa, morre Tio Matei Ai... Ai, tô preso Chewbacca Matei Puta da puta Se eu falar aqui até agora eu não morri Eu também não morri não É, é, é... É, é... O negócio é que não tem muito vermelho, velho O foda é isso quando... Ai, agora eu morri, só fui falar eu vou morrer Socorro Eu morri Matei Mas eu só fico me encamperando Eita Vai, tira Que... Ah, é uma sentinela aqui, nossa É, eu tô com esse kit, eu tô colocando sentinelas aí Que legal é essa Caraca, é um massacre Eu não sei pra onde que eu vou, cara, eu tô perdido Ai, socorro, socorro Tô me perdendo mal, pô Ai, caraca Chegou um cara aqui, parecendo um The Flash Mano, dá certeza se doeu Eita Ah não, é o... É o Boost É, você usa lá É muito rápido Cara, a gente tá em 65% já Ixi, chegou no spawn deles Chegou no spawn deles Chegou no spawn deles, agora Fica meio que difícil Ó, tem um cara ali em cima, camperando Então Deu Fora Ai, matei Caraca, 3 kills Cara, eu matei com o cara na bazuca que eu não sei, pô Ai, que delícia, que delícia de kill 80% Ai Ah não Caraca, caraca, spawnar todo mundo aqui Meu Deus do céu Ai, caraca, tem um cara aqui com espada É muito OP esse kit Matei Chegou na PUNTA Ae, 4 kills Ah, pensei que eu tivesse morrido 2% já Ah, time vermelho Se fuder, meu Tô jogando bem, eu tô 4 kills e não morri nenhuma Ah, essa aqui vai ser rápida essa partida Para de atirar pra trás, bando doido, ele tá na frente agora É Ah, mas as vezes, as vezes vem gente por trás, meu Hum, 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 hum Você é que me entende Você é que me entende Por trás, né? Fafato Ai, meu olho Não, porque eu tô cego Tá caro poção em você Tá caro poção em você Olha lá em cima, ó Mata lá em cima, ó Cara, tá dando lá nos tiros Que isso? Matrix Olha os caras do... Ah, não Olha lá, não morre Ah, não morre? Vem com essa piroca aí, vai Cuida da PUNTA Meu Deus, agora eu vou morrer? Cadê? 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 Eu vou até pular aqui, só porque eu sou radical E não morri Também não... 5 kills e não morri Eu também não morri Ah velho, eu fiz só 3 kills, 5 assistências 4 kills, 3 mortes, 3 assistências Mas esse tá de boa Esse tá de boa Essa foi muito rápida, cara Pois é, time vermelho Bora no ataque de novo, bora no ataque de novo, bora no ataque de novo Vamos ver se fica meio equilibrado É Tem que ser difícil Igual foi defender Vamos lá ver se a gente dá sorte Pegar o mesmo kit que ele é bom Esse kit, o primeiro Que tem a arma, o soldier Vamos ver Pessoal, não esqueçam de apoiar com o live favorito Sabem que é muito importante E ok Aqueles que não derem like vão virar Vão virar um mofos da vida É, agora Agora tem muito vermelho também Vamos ver Vamos ver se eles não saem durante o jogo Já saiu um A gente ainda tem mais ainda A gente tem mais ainda Segura esse míssil aí Segura essa piroca Caraca Não bate na frente não Aqui Tá campeonato aqui, safado Tô morrendo Tô morrendo Ué, cadê? Eu passei do robôzinho Tava lá na frente matando os caras Minha espirota Minha espirota Piu, piu Piu, piu Ih, meu Ah, agora Pensei que tivesse pouco vermelho ali Cadê os vermelhos? Cadê? Pagando Pagando Cadê o treco? Ah, tá aqui Mano, eu sou o único que tá feito um doido aqui com RPG, cara Segura Eu matei Eita, porra, tem um monte aqui agora Nossa O negócio Eu faço poucas kills também Porque eu fico usando mais os lasers, sabe? Se eu usasse o bastão daria mais dano E mataria os caras Nossa, eu fiquei ceguinho aqui Nossa Beleza Primeiro ponto já a gente conseguiu pegar Rumo ao segundo Esse modo de jogo aqui é legal no Team Fortress 2 Eu não sei se vocês já jogaram É legal de jogar E é gratuito na Steam Esse jogo aqui é... Esse minigame que acho que foi baseado nesse jogo lá do Team Fortress Mano, eu tenho tanto jogo de tiro no meu computador Estudou, eu ia arrumar o jogo É, o payload É legal o Team Fortress Depois, quem quiser tentar baixar lá Dá pra fazer uns vídeos legal, Team Fortress Eu baixo, eu baixo Eu gosto da... Eu já vi um vídeo diário da classe do lançar chamas, caramba É, é massa Eu ou não naquela classe Aí Cadê os... Cadê os filhos da puta? Pois é, meu Ah, mano, toda vez Ah, eu sou de quatro Acho que ninguém gosta de jogar Defendendo, né? Só gosta de jogar no ataque É Ah, os caras estão fugindo Ai, caraca, eu vou morrer Sobeu três vermelhos só? Os caras somem do Tab quando vai respawnar Ah, tá Sacar a porra Tá tudo morto, então? Suspeitei desde o princípio Ih, tá porra, tem um monte agora Tem um monte aqui Mas, mesmo assim, eu acho que tá pouco vermelho Eu acho Ali Ali, segura a piroca, segura a piroca Opa, chegou um aqui Aí Olha, sobrou nenhum vermelho assim, né? Lord, tá respawnando e tal Beleza, voltou Quatro Cinco Com quatro Seis Ah É porque eu tenho a minha grande, cara Quer que eu bote na tua bunda? Porra Invisível de novo, diabo Outro que gosta disso aí Eu acho que é o Dr. Master Sei lá Nos últimos vídeos de Rust dele Só tem isso no título Não sei se vocês viram isso Eu não sei se Se aquilo lá significou outra coisa em Portugal Mas, sei lá É porque rapariga é moça, né? E bicho é fila, né? E o que que significa lá? Aquilo lá? Não sei Então, eu não sei Toda vez lá Rust, vila da... Que porra que é essa? É, tem que perguntar pro esquizo mesmo O que que significa? Porque Mano, não é normal ficar colocando isso no título De todos os vídeos Ai, caramba O cara tá começando a gostar da fruta E... Não vai aqui Nunca se sabe Não, eu achei estranho demais, pô Não tem lógica, mano Toda vez... Vila da... Ah, entendi Pra recarregar a arma tem que ficar com ela na mão É? Ah, é? É, é Ah, é mesmo É porque se você soltar Ah, é mesmo É verdade Eu não tinha visto isso não Ela não carrega não Mandeu, pô Porra, pô Tô na vida, diabo Eu, eu não sabia disso É porque eu sempre fico com a arma na mão, entendeu? Matei Eu fico tirando pra todo lado, entendeu? Tô nem aí, hein? O que que tá acertando? Se não tá acertando Cadê vocês, vermelhos? Ah, meu Segunda partida Olha pra cima, né, cara? Ah, meu Que pra cima? Tô empurrando um robô aqui, ué Cara, bombolás da porra, puta que pariu Eles tão com medinho de descer, é? É, eles tão tacando bastante lá Ah, não Eles têm que defender um negócio aqui, ó Dessa aqui, só um menor Ah Eu acho que o povo realmente não gosta de jogar pra defender, meu E eu gosto, sabe? Porque pra defender é mais difícil Cês tão vendo aqui, né, nós no Atacate Pô, já é segunda vitória seguida e tal Eita Caralho, mano Eu acho que vou tomar um qualquer ping ali, viu Então eu tô desanimado Puta que pariu Eu tô ficando depresivo com essas porra, mano Tá apaixonado, né? É, meu, nossa É, né A friendzone é foda Ah, vermelhos Vão se fuder, meu Vídeo Meu palco te levanta, foda O palco te levanta Oi, vermelho Oi, vermelho Oi, vermelho Ihu, matei Cadê os carros? Nossa, velho Dessa vez eu não dei nenhuma assistência Até porque também Não tem vermelho aqui, ué Só tem azul Eu tu matou quantos? Matei três, só Eu matei dois Eu matei cinco Não tem gente que ir pra gente matar também, ué Matei cinco, o gato E o gato também Pô, matei mais um, aleluia Me matei Com o sejumento, cara Vão lá, vermelhos Cadê? Tá chegando Olha lá, olha lá em cima lá Camperando, safado Olha lá Vai chegar, vai chegar, vai chegar Ah, ganhou Ah, vai tomar no cu GG Pessoal, vocês estão vendo que ninguém gosta de defender, né, velho Próximos vídeos a gente grava mais defendendo Porque aí tem mais ação, assim, né A gente perde mais também É, a gente vai morrer mais Mas é isso aí Faz estresse É Então valeu, pessoal Por mais Uma diversão aí Se quiser falar um tchau aí Tchau Like, clube favorito Você disse na vida Tchau, galerinha Vai tomar uma pinguinha lá, o Yuri Falei, pessoal Tô muito desanimado Então valeu O pessoal entra lá no grupo Todo mundo tá lá Sim, o link do grupo do Facebook tá na descrição, pessoal A gente tá lá todos os dias Movimentando o grupo Então valeu, Yuri Que já deu tchau, Renan Mano Fluder Tchau Mano Biel Mano Biel tá aí Falou E o Waffles Vai Vai Pessoal, então é isso aí Participe do grupo E é nóis Nóis Se inscreve no like favorito E até a próxima Falou Fui